Olá, amigos e amigas, não vamos nadar, nadar e morrer na praia. Vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra a Covid-19. Vamos à nossa matéria de hoje? A Globo, cabeça do Foracolo e Foradilma, não quero fora Bolsonaro. Ela quer as privatizações e reformas. A mídia, principalmente a Globo, ignorou no dia 23, sábado, que em carreatas em todo o país, brasileiros pedem vacina e fora Bolsonaro. Na verdade, a mídia, principalmente a Globo, não quer Bolsonaro, mas não abre mão das privatizações e reformas, como foi na privataria tucana de FHC. Aliás, a FHC, que vendeu a Vale e a Globo, que fez propaganda da privatização, deveriam pedir desculpas às famílias das 279 vítimas de Mariana e Brumadinho, num dos maiores acidentes ambientais e mais graves no mundo. A mídia, principalmente a Globo, apoiaram o golpe contra a Dilma, para assim conseguirem fazer a reforma trabalhista, previdenciária, administrativa e as privatizações. A emissora no Foradilma interrompia várias vezes o Globo Esporte para anunciar com boletins ao vivo e de vários pontos do país. Fazia o mesmo com o canal de notícias Globo News, na TV a cabo, com direito a grito de ordem, fora PT, fora PT, fora PT. Lembrando que nada ficou provado contra a Dilma, principalmente crime de responsabilidade. E Bolsonaro tem 56 pedidos protocolados de impeachment. A Globo, no Foracolo, foi a principal protagonista, inclusive a Globo e a revista Veja, se apropriaram das mobilizações pela deposição de Collor. Então, por que se cala quando se é para atirar Bolsonaro? Nossos heróis, na pandemia, os profissionais de saúde, lembrem-se, a Globo, junto com Bolsonaro, apoia a sua demissão, diminuição de salários e aposentadorias, com a privatização do SUS. Decreto de Bolsonaro propõe a privatização do SUS. A Globo, em plena pandemia, fica como guardiã contra o SUS, na porta dos hospitais, mostrando suas mazelas, que existem, como a falta de oxigênio nos hospitais em Manaus e do Pará, falta de UTIs, seringas e agulhas, etc. Tanto que a Globo, por conta dos chamados guardiões da prefeitura, chegou a brigar com o prefeito Marcelo Crivella. Mas a Globo quer mesmo é a privatização do SUS, por isso mostra a deficiência dos hospitais públicos. Age como verdadeira guardiã dos planos de saúde na porta dos hospitais do SUS, pois sabe que a venda de plano de saúde é proporcional à imagem negativa do SUS. E a Globo esconde que os planos de saúde rejeitam sócios de plano inadimplente, mesmo com risco de morte, na porta do hospital, e manda para o SUS. Esconde também que os planos de saúde cobram diárias de internação na COVID-19. Os planos de saúde, junto com a cloroquina, são os que mais faturam na pandemia. E a mídia, principalmente a Globo, nada fala dos planos de saúde e seus hospitais conveniados. Estudo do IDEC mostra que operadoras de planos de saúde devem ao SUS mais de 742 milhões de reais. O ressarcimento é cobrado pela ANS quando consumidores de plano e seguros de saúde recorrem ao SUS para obter atendimento que são de cobertura obrigatória pelas operadoras. Quase metade dos valores cobrados não foram pagos nem parcelados. A Globo também não fala isso. A Globo quer também a privatização da CEDAI no estado do Rio. Então tentam, como sempre, desmoralizar a empresa para facilitar a sua entrega. Foi assim na privataria tucana de FHC, quando comparava as estatais a um paquiderme e chamava os trabalhadores de marajás. No caso da CEDAI, a Globo apresenta uma série de programas mostrando as mazelas do serviço de água e esgoto. Os sindicatos dos trabalhadores cobram investimentos e denunciam o sucateamento da CEDAI, já que a estão sucateando para facilitar a privatização. A sociedade precisa saber que os empresários da água são aqueles gananciosos que vendem o litro de água mineral mais caro que um litro de gasolina. Você acha que esses empresários vão diminuir o preço da água e levar água e esgoto para os pobres? Para facilitar a entrega da Petrobras, a Globo também disse em editorial de dezembro de 2015 que o pré-sal pode ser patrimônio inútil. E o pré-sal é a maior descoberta petrolífera no mundo contemporâneo e já responde por 70% da produção nacional de petróleo. A mídia e principalmente a Globo passava a ideia de que nossa gasolina, diesel, gás de cozinha nos governos do PT era o mais caro no mundo. Assim, Bolsonaro vendeu a BR distribuidora a segunda empresa em faturamento no país só perdendo para a Petrobras Holding. Ninguém sabe para quem Bolsonaro vendeu a BR. Além de vender a BR distribuidora, Bolsonaro entregou de graça ao comprador anônimo nosso mercado de venda de derivados de petróleo que é o terceiro no mundo só perdendo para os Estados Unidos e China. pois a BR é a responsável pela distribuição e revenda ao mercado da gasolina, diesel, gás de cozinha, etc. E agora a gasolina, diesel, gás de cozinha, etc. Sobe o preço praticamente toda semana e a mídia, principalmente a Globo, só faz informar o aumento. Não critica mais. Bolsonaro, ao invés de atuar para defender o consumidor brasileiro, quer apagar incêndio com gasolina, pois com aval criminoso do STF, sem passar pelo Congresso Nacional, ainda anuncia a venda de metade das refinarias da Petrobras. Não se enganem, quando privatizarem tudo, vão te privar desse serviço. Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2021, por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. Tchau, 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 tchau Tchau.